Hoje eu recebo o Caio Penido da Liga do Araguaia, já esteve várias vezes com a gente aqui para falar desse projeto e nós vamos falar hoje sobre o dia de campo e o leilão virtual que a Liga do Araguaia faz a partir das duas horas da tarde nessa sexta-feira pelo nosso Terra Viva. Caio, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Boa tarde, está bem, é um prazer, é todo meu. Antes de falar do... Nós vamos falar do leilão, depois a gente fala da Liga do Araguaia, porque o leilão é a primeira vez que vocês estão fazendo? É a primeira vez. A gente tem o desafio de engajar os pecuaristas da região aí na Liga do Araguaia e o Maurição como grande liderança ali da região, com os leilões da Estância Bahia, foi uma forma da gente trazer esse vetor de mercado, de comercialização de gado, que é uma forma de mobilizar os pecuaristas da região em torno aí da Liga do Araguaia. Vocês vão ter principalmente Nelore e Angus? É, o que temos mais na região, né, vai ter também, tem um pouco de outras raças, outros cruzamentos industriais, mas a base é Nelore e Angus. Tá. Quantos animais? Aproximadamente 2 mil animais. Daí na sexta-feira é o começo de um evento aí que no sábado é o dia de campo, né? Tá. Então a gente, já estamos no nono dia de campo e dessa vez a gente falou, vamos esticar um pouquinho mais esse dia de campo, vamos tentar mudar um pouquinho a lógica aí do dia a dia dos dias de campo. Então a gente começa na sexta com o leilão virtual, que vai ser transmitido aqui pelo Terra Viva. No sábado temos palestras, a gente tem, normalmente a gente foca dentro das temáticas aí, os pilares da Liga do Araguaia. É a produtividade, aumento de produtividade, agregação de valor, na parte ambiental, a gente criar estratégias de conservação do meio ambiente que valorizem o meio ambiente. Então você fomentar aí a discussão do pagamento pelos serviços ambientais, o ecoturismo como estratégia de conservação. E a questão do carbono permeia, tanto a área produtiva quanto a área de conservação tem a questão do carbono, que é uma coisa que a gente precisa mensurar para se tornar um diferencial da nossa carne, né? Porque a nossa carne tem tudo para ser uma carne carbono neutra ou de baixo carbono e isso tem que ter valor internacional. O leilão é que estão falando muito aí, muito alto, não estou conseguindo entender o Caio. Gente, por favor, eu já pedi, estalei o dedo umas três vezes? Seja quem for, por favor. Caio, esse conceito de produção de carne de vocês da Liga do Araguaia é um conceito diferente e ele tem um objetivo. Explica para a gente um pouquinho. É, a Liga do Araguaia, ela se concretiza através de seus projetos. Então a gente tem o projeto Carbono Araguaia, que foi um projeto que vem neutralizando aí desde 2016 500 mil toneladas das Olimpíadas brasileiras. Então foi um primeiro trabalho com carbono para desmistificar um pouco essa questão do carbono, que quando aparecem nas pesquisas, são pesquisas feitas no hemisfério norte, onde o gado fica confinado boa parte do ano, em cima de um tablado, de um cimentado. Então você calcula só as emissões. Você não calcula o que você está descontando, o que você está capturando. É, porque no Brasil, majoritariamente o gado é terminado a pasto, você tem toda a questão do pasto bem manejado que captura carbono. Então a emissão entérica do boi continua a mesma, só que a gente tem APPs, reservas legais em regeneração, o pasto bem manejado, tudo isso são fatores que capturam carbono. Então a Embrapa teve um desdobramento desse projeto Carbono Araguaia, que é uma parceria com a Embrapa, onde nós estamos analisando o balanço de carbono no modelo de integração lavoura-pecuária e no modelo pecuária intensiva. Então a gente está querendo desmistificar isso um pouco, mostrar que a nossa pecuária, além de ter qualidade, além de ser um volume extraordinário, também pode ser de baixo carbono ou carbono neutro. Essas coisas são ruins, porque aí as pessoas trazem conceitos de agricultura e pecuária do Hemisfério Norte para cá e acham que é a mesma coisa quando, na verdade, não é. E esse exemplo do carbono, você exemplificou muito bem essa questão do carbono. Assim como o nosso plantio direto também é uma outra realidade que não tem nada a ver com arar a terra como arávamos antigamente, retirando toda a matéria-prima do solo. É, e são oportunidades para um país como o Brasil, um país tropical, que tem essa possibilidade, não é para todos os países, a questão da biodiversidade também. Não é um país que fala, eu quero ter mais de 60% do meu território com vegetação nativa. Não dá. Então, nós temos, temos que aproveitar isso e isso tem que ser uma vantagem competitiva da nossa carne. Quantos... Você já falou do número de animais. Bom, o pessoal da Estância Bahia vai falar direitinho do leilão, porque o Mauricião lá e o Vonei, a turma lá, eles sempre conseguem descrever melhor do que a gente aqui no pouco tempo que a gente tem. Mas vocês vão fazer, então, o leilão na sexta-feira e aí no sábado o dia de campo que já está na nona edição. Na nona edição, o dia de campo, a gente vai ter uma palestra sobre gestão, que é do Antônio Schacker, que vai falar da porteira para dentro, indicadores de produtividade. Então, sempre que a gente puder mostrar para o pecuarista que ele pode produzir mais naquela área que ele já está usando, a gente tem um aumento de produtividade que atende a demanda mundial aí de alimentos para o Oriente Médio, para a China, para a Índia. Você automaticamente também, ao intensificar, ao fazer essa intensificação sustentável, você melhora o balanço de carbono e termina reduzindo também a impressão sobre novos desmatamentos. A pessoa percebe que tem um desafio da porteira para dentro antes de pensar em novas áreas. Na parte de conservação, a gente vai falar da importância do produtor rural para a conservação da onça pintada, por exemplo, de animais silvestres. Porque aproximadamente 20% do território brasileiro é vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Então, tem essa simbiose entre produção e conservação e que o produtor tem que ser valorizado. Então, tem ambientalistas que já perceberam a importância do produtor. Então, está parando aquela discussão do século passado de ver o produtor como uma ameaça à conservação. Ao meio ambiente e à conservação. Não, elas caminham junto e o produtor tem que se apropriar desse discurso da conservação. Ele tem que lutar para agregar valor a essa biodiversidade. Isso precisa ser precificado. Ele precisa receber pelos serviços ambientais. Porque as florestas estão prestando serviços ambientais gratuitos para o mundo. E o mundo, muitas vezes, é a pessoa que fala mal do Brasil, que exige, como agora teve no G20 o Bolsonaro, questionado pela Angela Merkel e pelo Macron sobre a questão da Amazônia. Mas, às vezes, você vê muito mais uma atitude marqueteira de lideranças europeias que estão embaixo lá nos seus países e falar de conservar a Amazônia é uma forma deles se projetarem. Com a Europa que você anda, você não vê uma floresta, não ser floresta plantada de pinos ou eucalipto. Você não vê uma floresta nativa. Tem lugares e lugares. A gente tem aqui, mas como você vem disso, tem que ser precificado isso. Tem que ser precificado. Eu acho que a realidade deles é outra, foi uma colonização mais antiga. Mas, se ele quer conversar com o Bolsonaro, deveria falar assim, queremos conversar com o presidente do Brasil sobre um mecanismo de compartilhar esse custo ambiental. Queremos ajudar a pagar esse serviço ambiental que está sendo prestado para nós, para o mundo. Quer dizer, as florestas do Brasil estão prestando serviços ambientais que, de certa forma, ajudam a manter o equilíbrio do mundo, das mudanças climáticas. Se é tão importante assim, tem que ter valor, quer dizer, além de eu criar gado, eu também sou um prestador de serviços ambientais, porque uma boa parte da minha fazenda é reserva legal, é APP, então é um estoque de biodiversidade, é uma garantia de preservação das águas, das nascentes, está jogando oxigênio e umidade na atmosfera. Tem que ter um preço. E é caro conservar o meio ambiente, para um pecuarista. Você tem que ter acerca, ou acero, vigia, advogado, engenheiro ambiental. Tem por aí, vai. Então tem que ser pago, é um serviço, não é? É isso aí, Caio. Então, o leilão da Liga do Araguaia é na sexta-feira agora, a partir de duas da tarde, transmitido pelo nosso Terra Viva. Aproximadamente 2 mil animais, principalmente Nelore e Angus. E é um leilão da Estância Bahia, que tem o contato da leiloeira, o 6699887236. É, sexta-feira, a partir de duas da tarde. Isso, o pessoal da região, assim, um convite especial para participarem, fazer, tem que fazer a inscrição, vagas são limitadas e também quem quiser colocar gado no leilão, a gente ainda está... Tem espaço. Tem espaço ainda para colocar mais gado. Contamos com a presença de vocês aí. Legal, Caio. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você também. Sucesso com o leilão lá. E para o projeto de vocês, que é muito bacana e muito conscientizador, tá bom? Bacana, obrigado. Obrigado.